E olha só hein pessoal, teve um acidente feio hoje ali na região do Capo Ava. Me dá imagens inclusive com o áudio, já coloco o áudio também pra gente escutar do acidente, olha. Ai meu pai amado, meu Deus. Meu Deus, que angústia. Eu quero de novo essas imagens, repete pra mim por favor. Com o áudio inclusive, olha. Oh meu Deus, meu Deus, isso foi agora há pouco lá no Capo Ava. Agora me dá imagens ao vivo de cima lá do local do acidente, me leva pra lá. É o nosso Falcão Alerta ao vivo lá no local. Vocês sabem onde que é isso aí pessoal? Continuação ali da Padre Wendel, nós já estamos subindo. Do lado direito do seu vídeo é a João Vaz, a Vila João Vaz. Na parte de cima isso aí é tudo Capo Ava. E aí lá fora, lá região noroeste afora. Olha só aí ó, é um dos caminhos pra região noroeste inclusive, região mais populosa da nossa capital. Nós estamos lá ao vivo de cima, olha lá, olha o local onde foi o acidente aí ó. Quase chegando lá na perimetral, olha lá os cones, o pessoal tá na via, tem a parte do trânsito lá que... Olha lá, os carros estão lá indo ó, a motocicleta e as duas caminhonetes. E nós também estamos ao vivo, olha do lado direito do seu visor, que você vai ver o nosso Gabriel Almeida. Quero ele aqui com a gente, Gabriel Almeida tá lá, diretamente desse ponto onde ocorreu esse acidente, ele e Juscelino Noleto. Gabriel daí, boa noite. Oi Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente está aqui exatamente no local onde esse acidente aconteceu, era por volta aí de três e meia da tarde, quando então esses três veículos se envolveram nesse grave acidente. A gente repara uma caminhonete também ali, uma picape e essa moto que foi prensada entre esses dois carros. E ali estava um homem de 33 anos de idade, o Bruno Santos. Ele teve fratura na perna, essa fratura exposta, foi levado para o hospital em estado grave, consciente. E ele nesse momento está no centro cirúrgico, segundo a família que conversou agora há pouco aqui comigo. Esse homem, Branquinho, era um trabalhador, é na verdade um trabalhador autônomo, ele fazia entregas no momento em que esse acidente aconteceu. Pra você que está chegando agora no Cidade Alerta e viu as imagens, a gente mostra exatamente como esse acidente aconteceu. Eles estavam subindo aqui, olha, nessa avenida, quando então essa caminhonete acabou invadindo a pista e ele foi prensado entre esses dois carros. O corpo de bombeiros esteve aqui no local, Branquinho, e resgatou esse homem. Nós estamos falando aqui da rua Antônio Carlos com a avenida Tiradentes. Então, é um fluxo muito grande de veículos, existem escolas aqui próximas, são duas escolas menos de 300 metros de distância uma da outra. Então, existem muitos pais que acabam vindo buscar os seus filhos de carro, existem muitos pais que buscam também as suas crianças de moto e outros a pé. Inclusive, nós flagramos aqui muitos correndo aqui na rua pra evitar serem atropelados, porque o trânsito, ele flui em todos os sentidos. Nós temos agora também, Branquinho, as imagens aqui que o Juscelino vai mostrar de como ficou a situação dessa moto, completamente destruída. Não sobrou absolutamente nada do paralama ali da frente, a roda está, né, torta. A gente repara também que o farol, que as setas dessa moto estão todas aqui ainda espalhadas no chão. Inclusive, a gente vê também, vê se você consegue mostrar, Juscelino, a bota que era utilizada por esse motociclista. Eu vou agora me aproximar, inclusive eu já conversei com eles antes, aqui da família, para que a gente possa entender um pouco melhor quem era esse homem de 33 anos, o Branquinho, que acabou se acidentando aqui. Como é que é o nome da senhora? Alice. Alice, ela é mãe, né? Você é mãe do Bruno. Sou mãe do Bruno. Ele estava trabalhando no momento que esse acidente aconteceu? Estava assim, estava trabalhando, e aí depois tocou meu telefone umas três, quatro vezes, mas eu pensei que não era o rapaz, pensei que não era acidente, né? Aí quando eu fui olhar, o rapaz tinha ligado e falei, ah, não conheço esse rapaz, não. Aí ele mandou mensagem, falou que o Bruno teve acidente. Aí que ele teve acidente, né? Aí eu fiquei nervosa, aí o marido da minha filha falou, não, calma, soguinha, calma. Você tem que ficar de boa, porque estressar não adianta nada. Quando a senhora chegou aqui, viu essa cena, a moto do seu filho completamente destruída, o que passou na cabeça da senhora? Ah, eu pensei que meu filho tinha morrido, né? Na hora eu pensei que ele tinha morrido, mas aí só via deitado, estava gemendo, e o pé quebrado, né? Quebrou o pé dele. E aí na hora que eu cheguei, já estava enfaixado o pé dele, já estava enfaixado. Aí tinha colocado dentro da ambulância, a namorada dele foi junto com ele, eu ia, né? Mas a namorada pediu para ir, aí eu fui e deixei ela ir. Aí eu fiquei estressada, minha menina também ficou nervosa. É ruim, né? De a gente saber que teve acidente com o filho da gente, é muito ruim. Olha aqui, Branquinha, eu quero mostrar para você que está em casa, esse aqui é o capacete que ele estava utilizando na hora deste acidente. O Juscelino vai mostrar para a gente, é um capacete muito bom, inclusive, e talvez até por isso ele não tenha sido uma vítima fatal. A viseira acabou arrancando, ela se perdeu aqui no meio dos destroços, e era esse capacete que ele utilizava no momento em que sofreu esse acidente, né? Uhum, esse aqui mesmo, que eu gosto de usar ele, né? Foi esse aqui que ele usava. Aí quebrou esse aqui, esse aqui foi para um lado, a tonalizade está aqui, eu botei aqui dentro. Porque tinha voado, né? Aí eu pus aqui. Mas o acidente dele foi muito feio mesmo. Tá certo. Branquinha, eu continuo acompanhando tudo daqui, o trânsito aqui na região é caótico, porque muita gente passa por aqui para pegar a Perimetral Norte. Inclusive, a gente tem imagens ao vivo do drone que mostra o congestionamento aqui na região. A polícia está aqui, inclusive, já pegou o documento dos motoristas, tanto dos dois carros quanto também do motociclista, que agora está passando por uma cirurgia. Eu vou seguir acompanhando tudo aqui, Branquinha, e a qualquer momento eu volto com você. Gabriel Almeida e Juscelino Noleto, Alvivaço, lá no Local dos Fatos. Vou pedir que o nosso drone Falcão Alerta foque bem no cruzamento, abra bastante para nós vermos ali que é uma verdadeira estrela de seis pontas, né? Esse cruzamento. Abra a tela com o Falcão Alerta ao vivo, por favor. Nós pedimos, várias vezes as pessoas lá da região mandam para cá sugestão de reportagem, porque o cruzamento é complicado e é perigoso, né? E une regiões grandes de Goiânia, fluxo de carros muito grande. O Oluare já fez reportagem lá, recentemente. Daqui a pouco, Gabriel, você vai voltar daí com o povo, com os motoristas, com os moradores dessa região, quem passa por aí todo dia. Infelizmente, hoje, esse acidente. Mais detalhes daqui a pouco, cobertura exclusiva e detalhada. Você sabe onde é? É só aqui no Cidade Alerta. Fica com a gente.